O que se passa na casa mais vigiada do país? A Maria falou com uma fonte da produção do programa que nos contou vários segredos que lhe revelamos na edição esta semana. Sabia, por exemplo, que os novos concorrentes, Inês e o Gil, passaram muitas informações do exterior para dentro da casa? E que Kika queria desistir duas semanas antes, mas a produção perguntou-lhe o que é que ele queria para ficar no jogo? Que Margarida e Panelo já se tinham tocado debaixo dos cobertores na esfera? Ou que Daniela ia ao confessionário todas as noites, sem que os colegas soubessem o motivo? Obrigada. 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 Obrigada.